O Guarda-Chuva Apertado Uma vez meu guarda-chuva, que comprei numa lojinha da Quintino Bocaiúva, tomou tanta, tanta chuva que foi ficando apertado. Apertado, precisado, querendo muito um banheiro para aliviar o aguaceiro. Mas como eu não ia embora, nem terminava o passeio, ele viu minha demora, não aguentou de tanta pressa, retorceu-se todo e fez xixi na minha cabeça.